Gustavo Lima, se eu emociona, acaba chorando ao citar a sua mãe e a sua família Foi muito massa esse momento, se você não emocionar como eu emocionei Nesse momento você tá de sacanagem, vou mostrar tudo isso e muito mais no DVD do Embaixador Roda a vinheta! Aô, trem bonito! Tudo bom? Eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom galera, nesse domingão rolou aí o DVD do Gustavo Lima, se você já está ansioso aí, já deixa o dedo no like Pro canal TV, meu sertanejo, vamos atingir aí 3 mil likes neste vídeo Que momento emocionante, que momento sensacional do Gustavo Lima Se inscreve no canal que a gente vai fazer outros vídeos do DVD do Gustavo também Tem vários outros momentos muito interessantes Então se inscreve aí pra você receber novidades no canal aqui durante a semana também E segue a gente lá no Instagram que estamos postando muita coisa por lá Bom turma, vocês sabem que o Embaixador tá fazendo, né? Fez na real uma tour aí nos Estados Unidos Fazendo vários shows em diversas cidades E neste domingo ele acabou realizando o final da sua turnê com a gravação de DVD em Boston Boteco em Boston E turma, o Gustavo Lima gravou o seu DVD e acabou fazendo uma live pós-DVD Fazendo um show ali, né? Aproximadamente uma hora e meia de show Ele não transmitiu o seu DVD É um motivo lógico assim, né turma? Pra não vazar as músicas Pra galera não gravar o áudio e soltar como oficial E o momento que chamou mais atenção foi esse daqui Quando ele se emocionou e falou da Andressa, da sua mãe, dos seus filhos Fala comigo, bebê! Confere aí Esse é o sonho que realizou, viu? Vamos jogar baixinho no Mi agora, Mi! Segura, 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 segura Só no Mi, só no Mi A mãe! Onde a senhora estiver É É É É Esse DVD aqui vai para a senhora Lá, lá Pega isso aí, cara Alô, Gabriel Alô, Samuel Partião Alô, Andressa Eu sou tão vertigão Entra agora, combo Devagarzinho Devagarzinho O que eu tô falando? Muito É É Eu tô Eu tô Eu tô Agora posso beber? Posso fumar? Então foda-se tudo Já tá rolando Já tá rolando Vocês aqui hoje O nosso DVD O mundo inteiro E aí, Dandel Tudo certo? Vamos dar um abraço para a galera ali Alô, rapazada Gostaria que vocês fizessem muito barulho Porque hoje foi o divisor de água Na carreira do Gustavo Lima Agora é Agora é Agora é Agora é Que coisa boa, rapaz Que coisa boa, rapazada? aqui de início também, onde ele acabou recebendo um disco, não sei se foi de platina, o que que foi ali, né, da sua gravadora, a Sony Music, inclusive, ó, a Sony Music é uma das melhores gravadoras aí, sempre teve um bom relacionamento com a gente, a Universal, Sony Music, Warner, muito massa essas gravadoras que sempre dá espaço pra gente aqui, sempre chama a gente pros lugares, sempre divulgam os artistas, projetos novos das gravadoras aqui no canal, e ele acabou recebendo um prêmio, uma premiação no começo da live, né, porque ele atingiu 1.4, 1.5 bilhões de streams no seu último projeto, o The Legacy. Confere aí esse momento, foi sensacional também. Galera, no The Legacy, 1.4 faz barulho! 1.4, tem que lembrar que há 12 anos atrás, eu vendia meu CD de mão em mão. Abriu o stand-by, por favor. A dois reais cada um, eu nunca imaginei isso. Ô Jack, agora o canal do Hammer tá com um clique. Primeiramente, adeus. Do clique, tá com o Hammer. 1 bilhão é muita coisa. E o que tá o dinheiro desse 1 bilhão, que até agora eu não vi. Ô Hit, tá trocando os canais. Obrigado, obrigado. Ele merece! Ele merece! Agora ele comprometeu. Faz barulho pro Gustavo Lima! Bora, bora, bora! E aí, turma! O que vocês acharam sobre esses momentos? Você assistiu aí a live do Embaixador? Também teve algumas participações, o Jânio esticado. E o outro, eu não me engano, mas acredito que é o Prince Royce, né? Foi sensacional. E, turma, muita gente que não gosta de bachata, parece que ele está saindo um pouquinho da bachata, né? Isso foi muito interessante. Então, aí, turma, espero que vocês tenham gostado deixe o dedo no like, se inscreve no canal e, ó, tchau, obrigado apertando o botãozinho vermelho. Falou, amanhã a gente volta com o vídeo novo, hein? e, ó, tchau, tchau! E aí, tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.